Não acredito, não acredito que o seu pai seja tão careta, Eleonora. Coisa mais punk, vigiar a Regina assim de dia e de noite. Demais, né? Pra você ver, mas seu Sebastião é um homem nascido e criado no sertão nordestino. Pra ele, filha, tem que ser protegida e fiscalizada pra não sair da linha e casar virgem. Nos dias de hoje, isso é ruim, hein? É, o mundo mudou, mas ele continua pensando igual a minha avó. Meu pai não vai mudar nunca. É, mas... mas peraí, peraí, Eleonora. Se a Regina vai ser a rainha da bateria da escola, ela vai ter que sambar de tapar sexo na avenida. Ela acha que vai, mas o meu pai, quando souber disso, ele é capaz de trancafiar essa menina num convento. Nossa, mas isso é coisa da idade média. Eu sei. Sentiu o drama, né? É, mas se a Regina tá decidida, se ela já aceitou ser a rainha da bateria, eu acho que não tem saída. Mas se eu dar mais tarde, seu pai vai descobrir. Tudo bem, mas que seja o mais tarde possível. Principalmente que não seja hoje. É, Ele. É, deve ser mesmo que eu não tô esperando ninguém. Você vai me ajudar? Você vai ajudar a minha irmã? Pois não? Eu sou o pai da... Ai, claro, eu lembro do senhor, seu Sebastião. A Regina tá aí? Não. Não, ela juntou aqui com a gente. Aí depois ela assistiu o noticiário da TV e saiu com o meu irmão. Você sabe pra onde? Olha, com certeza eu não sei dizer pro senhor não, mas eu acho que eles foram ao cinema e depois iam comer uma pizza. Eu ia de pizza essa menina. É, então, eu não sei se eles vão voltar aqui, mas se o senhor quiser deixar algum recado... Eu vou passar na casa da minha irmã. Depois eu vou pra casa. Se a Regininha aparecer, por favor, diga que eu tô atrás dela. Pode deixar. Obrigado, mamãe. Obrigado. Caramba, não tinha tomada. Quer dizer, você foi dez. Mas o problema não tá resolvido, a gente só ganhou um tempinho. Agora, me diz uma coisa, o que que o seu pai foi fazer na casa da dona do Carmo? Exatamente! É, não tem ninguém lá, tá todo mundo na festa. Isso basta pra ele se tocar que esqueceu da festa da Nauva, aí formou. Ele vai sacar no ato que a Regininha tá na quadra. E assim o bicho vai pegar feio. Muito mais feio do que eu pintei pra você. Eu preciso impedir que meu pai dê um flagra na Regininha. E o que que você tá pensando em fazer? Eu vou lá na quadra arrancar a Regininha de lá antes que meu pai chegue. Valeu, Jennifer. Eu vou nessa. Ah, não, espera. Espera aí, só me dá um segundo pra eu trocar de roupa e eu vou com você, tá? Com duas vai ficar mais fácil pra gente armar o lance. Tá legal, mas vê se não demora, hein? Ah, pode deixar que eu sou, ó, rápida no gatilho. Não sei não, hein, mas esse assanhamento todo da Nauva, isso aí não vai dar certo não, Ariela. Também acho. Seu Constantino saiu de repente, que coisa mais esquisita, né? Mas vê que é porque o cigano chegou, né não, Rita? Não vejo que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, tá muito bom! Deixa eu pegar uma aqui, deixa eu pegar uma aqui. Ah, eu. Ah, escuta, escuta. Aquelas mesas lá, o que que é? O miguinho aí tá dizendo que é só pra bacana, Chaolin, só pra bacana. E eu sou o quê, meu irmão? Eu sou o quê? É lá que eu vou sentar. É lá que eu vou. Bora, 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 bora. Ah, 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 ah. Isso aqui é uma área VIP, a sua presença não foi solicitada, portanto, por favor, não insista. Dá licença, florzinha. Tá querendo dar uma de pitbull, meu filho? Não, não, eu vou sentar ali na coisa bacana. É, por isso mesmo é melhor que você tome o seu rumo. Não, eu vou sentar porque eu... Não ouviu o doutor Giovanni falar? Eu acho melhor você voltar pra sua mesa antes que eu te chame de polícia. Não, 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 não. Doutor Giovanni. Desculpe o abuso do menino. Não, por nada, por nada. Se eu queria mesmo falar uma coisa com a senhora dona Aureola, é o seguinte. É, será que seria inconveniente assim da minha parte eu convidasse a senhora pra desfilar na nossa escola, na ala das baianas? Nossa, doutor Giovanni. A minha família é do sertão. Nunca que eu ia conseguir desfilar numa escola de samba. A não ser que fosse na ala das forrozeiras. Aí, senhor Manuel, você não fica com ciúmes da sua namorada sambando com todo mundo olhando pra ela desse jeito, não? Mas fui eu que insisti pra ela fazer isso aí.